E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá top zero de mais rapaziada, porque hoje eu tenho fé que vou completar essa missão aqui bolada rapaziada, vamos com tudo pra cima, eu tenho certeza que não vai rapaziada, não vai travar dessa vez, não vai bugar o jogo pro Tubarão, beleza ó, de 9 falta aí, de 9 falta 1, beleza? É o seguinte rapaziada, e ontem eu postei um vídeo topzera, o X1 desse Tubarão Abismal versus o Tubarão Godzilla, vocês se não assistiram, tá aí o primeiro link na descrição, eu postei também Hungry Dragon rapaziada, onde eu ganhei um mascotinho Alien rapaz, com disco voador e tudo, mas vamos lá, vamos ao que inteiro, vamos fazer a brincadeira aqui, 400 mil pontos galera, 400 mil pontos, vamos com tudo que o couro vai comer, a cobra vai fumar, Ai eu quero ver galera, eu quero ver se eu vou bater os recordes aqui, bota o like rapaziada, bota o like porque o bagulho aqui vai ser insano mano, vai ser insano mesmo, show de bola, vambora aí, desce aí tuba, pega tudo que tem direito aí, vamos que vamos, vamos que vamos, que a gente não pode morrer cara, não pode morrer, e se a gente morrer, que a gente vai fazer o que galera? Vamos fazer a parada aqui, rapaziada, eu tô agitando aqui, porque essa área aqui, tem um mapa tá, que é aquele mapa eu esqueci do, do Alan, o destruidor, negócio assim de mundos tá, ali tem um mapa ali, mas eu como jogo no PC aqui, o emulador não reconhece ele, tá mais no meu celular, reconhece, então eu tô organizando aqui, final de semana, Eu vou tá utilizando o celular, pra poder fazer os testes aí galera, porque as configurações da tela do meu celular com a tela do Youtube, é diferente, então eu ainda não sei como é que funciona, tô pesquisando aqui, beleza, então vamos que vamos cara, vamos que vamos aqui, do jeito que tá aqui, o couro vai comer, a cobra vai fumar, Vamos embora moleque, vamos embora, tá bonito, tá bonito aqui ó, eu quero chegar logo naquela parada lá, rapaziada, eu quero chegar naquele mapa ali ó, vamos sapecar todo mundo aqui galera, vamos sapecar todo mundo aqui ó, pega o ouro do dia aqui ó, pegamos o ouro do dia aqui, ó rapaziada, vamos que vamos tá, vamos voltar aqui ó, já saímos com 8 milhões aqui, vamos entrar aqui nesse mapinha aqui, tá maneiro, 8 milhões moleque, 8 milhões não é pra qualquer um, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí que vem isso aí ó, já ativamos, O poderzão aqui bolado, sugando todo mundo, aspirador de pó, parceiro, o bichinho é brabo, o bichinho é cabuloso, é nervosão mesmo, beleza, vamos embora, vamos embora, vamos embora, pega aí ó, deixa nos comentários quem já completou as missões com ele, rapaziada, quem já completou as missões com ele aí, porque o Suba ainda não completou não, hein, vai ser o primeiro que eu vou completar as missões também, de todos os, é, de todos os que eu tenho Aqui vai ser o primeiro, rapaziada, e outra coisa, deixa nos comentários qual x1 que vocês querem que eu faça no próximo vídeo, beleza, a maior votação aí a gente vai trazer aí, cara, duelo, duelo, rapaz, abismal versus quem, cara, deixa nos comentários aí, beleza, é ó, vocês que decidem aqui no canal aqui, Tuba todo mundo aí, beleza, quebra tudo aí, vambora, Tuba, desce o coro nele, irmão, desce o coro neles aí, e a cobra vai fumar, que bonito, hein, Vamos descendo aqui, ó, pega a joinha, né, todo mundo sabe que a joinha é minha, todo mundo sabe que aquela joinha é ali, é que se a gente morrer, a gente vai poder estar utilizando ela, boa, 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 aspira aí, moleque, aspira aí, garoto, você é bravo, você é bravo, 14 milhões de pontos aí, ó, tá bonito, não tá ruim, vambora aí, ó, pega aí, beleza, deixei passar, e depois a gente pega ela, né, galera, depois a gente pega ela, vamos lá pro final do mapa lá, que o coro vai comer, rapaziada Opa, opa, rapaziada, vambora, vambora, 50 milhões, moleque, estamos indo bonito aqui, hein, rapaziada, estamos top, eu tô fazendo uns cortezinhos no vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco, moleque, eu quero pegar só os melhores momentos aqui pra vocês aqui, vamos que vamos, que o coro vai comer, a cobra vai fumar, que aqui é o Tuba, o cara é violento, parceiro, opa, show, mais febre de ouro aqui, rapaziada, Olha isso, moleque, 53 milhões, galera, 53 milhões, ativa o poderzão aí, ativa o poderzão do mal aí, uuuuh, fugando todo mundo, moleque, boa, garoto, boa, nós ainda temos um minuto e pouco aqui, rapaziada, até um minuto de festa aqui, hein, um minuto de festa aqui, tá maneiro, pega aí, pega esses putinhos aí, beleza, a gente não pode morrer aqui, né, cara, se a gente morrer aqui, Aí vai tudo por água abaixo, tudo que a gente fez aqui, beleza, a gente tem que vir com o tempo, galera, ó, fugamos os dois ali, ó, e passa por aqui, Tuba, tá dando mole, moleque, agora se sentir firmeza, hein, moleque, agora se sentir firmeza, febrona de ouro aí, rapaz, já tá acabando os cardume aqui dos peixes aqui, cara, porque a gente tá triturando todo mundo aí, e a gente tá indo de ponta a ponta e não tá tendo mais, cara, não tá tendo mais ainda, tem um minuto de 25 aí, e o couro vai comer, moleque, o couro vai comer, vai comer, a cobra vai fumar, ativa aí, ó, boa, garoto, boa, siga todo mundo aí, moleque, siga todo mundo aí, deixei uma foquinha aí, mano, deixei, foquinha, pinguim, será que porra é essa? É, é pinguim, galera, é pinguim, vambora aí, Tuba, vambora, o couro vai comer, moleque, é, rapaziada, tá acabando o tempo, moleque, tá acabando o tempo aqui nesse oceano aqui, vamos que vamos, Tuba, vamos que vamos aí, ó, 10 segundos aí, ó, ativei, ó, 15 segundos aí, vambora, vambora aí, rapaz, mas congelou tudo, moleque, congelou tudo aqui, esse é o meu medo, tá, rapaziada, conforme vai jogando muito tempo aqui, dá aquelas travadas aqui, a gente não conseguia a tempo resolver os bagulhos aqui, vambora aí, ó, pega, volta, Tuba, volta, desce, moleque, não peguei nada, cara, é que mole aí, beleza, mas tá maneiro aí, ó, 62 milhões aí, eu pensei que a gente ia tá mais aqui, mas, como esse oceano é pequenininho, cara, aí é complicado, né, pega aí, ó, 3 segundos, já era, 4 segundinhas aí, ó, não vai dar, galera, não vai dar, porque a gente vai voltar pra lá, e, moleque, voltamos, moleque, voltamos, vou pegar aqui, ó, aí sim, aí sim, pega aí, ó, febrona de ouro aí, ó, vamos utilizar o poder, pegar todo mundo aqui, ó, quebra, Tuba, quebra, Fuga geral, moleque, Fuga geral aqui, hein, ó, o poderzão do Tuba, quebra a garola das copozuda aí, ó, caraca, moleque, ó, o estrago que eu fiz, parceiro, Fuga, pega os barquinhos, pega os barquinhos, deixa passar nada, pega os barcos que eu fiz aí, e vamos lá, cara, pega esse futebol, fica aqui, ó, ô, 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 caraca, mas vamos lá então, hein, vamos pegar ele, Não peguei, rapaz, que você quer pegar ele, mas não peguei, tá, 67 aqui, ó, pegou o baleão aqui, ó, vambora, ih, moleque, ativa o poderzão, Tuba, ativa o poderzão aqui, porque todo mundo sabe que o Tuba aqui é bolado, isso aí, ó, esse futebol aqui é violento aqui, ó, pega aqui o Dragão Zorte aqui, vambora, pega aí, ó, show, pega, não tem que descer aqui, rapaziada, aqui tem um futebolzinho aqui, que tem aqueles, aqueles outros especiais aqui, ó, Boa, boa, parceiro, boa, isso aí, ó, soltamos-lhe o poderzão lá, todo mundo aí, ó, 69, moleque, ih, explode, 72 milhões, peguei ele, moleque, peguei aí o senhor Bocarra, e vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos, porque o senhor Bocarra é nosso, pega esse futebol aí, galera, ah, cheguei no setor bolado, galera, cheguei no setor boladão aqui, ó, Cheguei no setor boladão aqui, vamos pegar todo mundo sem direito aqui, rapaziada, pega eles, moleque, pega eles aqui, ó, bora, moleque, 97 milhões, vamos chegar aqui, moleque, 100 milhões aqui pra gente poder ficar como? Blindado, bolado, parceiro, bolado, aí vai ficar faltando 300 milhões aí pra gente poder chegar na parada, Olha, opa, 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 olha o estrago, aí pega o God, pegamos o God aí, ó, ativamos o poder máximo, pegamos todo mundo, rapaz, Ah, moleque, destrói, turma, destrói, caraca, 123 milhões, moleque, que estrago foi esse, parceiro, que estrago foi esse? Ó, rapaziada, quase 150 milhões, vamos chegar aqui embaixo, opa, na febre de ouro aqui, ó, vamos pegar aqui todo mundo aqui, caraca, olha o estrago, moleque, 164 milhões aí, destruímos geral, moleque, chegamos no setor bolado aqui, ó, pegando todo mundo, porque a gente aqui é o quê? Carne de pescoço, vamos chegar aqui embaixo aqui, rapaziada, chegar aqui embaixo aqui, a gente pega todo mundo aqui, aí, rapaziada, não tá aqui não, hein, não tem ele aqui não, viu, 166 aqui, beleza, churibola, pega o cara de gente aí, ó, vambora, pega o bode, boa, garoto, salvou a gente, rapaziada, salvou a gente bonito aqui, salvou a gente bonito, vambora aqui por cima aqui, ó, e vambora, rapaziada, vamos até lá no finalzão aí, ó, pega todo mundo aí, galera, pega todo mundo aí, já por cima aqui, ó, e parceiro, vamos aqui, vamos poderzão aí, pra ficar top, hein, galera, vamos, 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 o topo vai comer, a cobra vai fumar, e mulher que pega todo mundo aí, tu vai, pega todo mundo aí, cuidado aqui, cuidado aqui que tu morre, cara, cuidado aqui que tu morre, ó, não, não, ah, travou aqui, que isso, eu não acredito nisso, meu Deus do céu, pega aí, vambora, ativa o poder, caraca, salvou o mundo, moleque, ativamos o poderzão aqui, ó, tá bonito, isso, garoto, isso aí, ativa o poder, quase a gente morre, quase a gente morre aqui, e querer inventar moda de por cima aqui, ó, é, não deu muito certo não, hein, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazendo a volta por todo lado aqui, show de bola, vamos chegando lá, iiii, moleque, quase 200 milhões, rapaziada, vambora, quase 200 milhões, 50% da missão tá quase cumprida, hein, beleza, show de bola aqui, ó, sem morrer, hein, galera, sem morrer, quase 50% aqui da missão cumprida aqui, ó, boa, garoto, boa, vambora, 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 vamos pra lá, cara, não, vamos, vamos dar uma olha aqui, não sempre, a gente tem que sempre ficar na meiuca aqui, ó, vai morrer, moleque, vamos morrer, parceiro, pega aí, ó, iiii, come, 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 ah, salvou, rapaziada, meu Deus do céu, quase que a gente morre aqui, moleque, quase, se a gente morre aqui, que o barão fica como, bolado, boa, isso aí, ó, ative tudo aí, vambora, é, voltou, 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 boa, boa, garoto, boa, vambora, iiii, moleque, já tive, caraca, a vida, a vida como vai embora, cara, é impressionante isso, o jogo é apelão demais, malandro, o jogo é apelão demais, cara, beleza, show, vamos chutar todo mundo que tem direito aqui, rapaziada, vamos chutar todo mundo que tem direito aqui, a gente quebra tudo, moleque, a gente quebra tudo, porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo, show de bola, pega, pega aí 205 milhões, malandro, 205 milhões, vamos que vamos, vamos que o couro vai comer, a cobra vai fumar, aqui é tuba, parceiro, aqui é tuba e vamos que vamos, 249 milhões, moleque, vamos lá, rapaziada, estamos chegando, estamos chegando, o couro vai comer, caraca, olha quantos submarinos tem aqui nessa parada, aqui, rapaziada, tá louco, quebra aqui, moleque, quebra aqui, pega eles aqui, boa, suba, suba todo mundo, suba todo mundo aqui, porque a gente quebra, é mal, é do mal mesmo, 258 milhões, rapaziada, 258 milhões, a gameplay tá ficando insana, e a gente não morreu ainda, uuuh, leque, louco, caraca, esse tubarão aqui, ele existe, se ele existe na vida real, ele existe na vida real, palhado, deixa nos comentários aí, pra ver se ele existe na vida real aí, o tubarão quer saber se ele existe na vida real, boa, vamos ver se eu fiz um bom negócio, tem entrada aqui não, galera, acho que eu não fiz um bom negócio, tem entrada aqui não, hein, ah, meu Deus do céu, tuba, que mole que eu dei, pega esse humano, caraca, morri, moleque, vamos botar continuar, não travou, não travou, agora o tubarão vai matar todo mundo, caraca, eu botei um continuar, mas olha a vida dele, cara, aí não, aí não, aí, ah, pega aí, cara, pelo amor de Deus, come esses putinhos aí, come eles, vambora, tuba, vambora, 260 milhões, cara, 260 milhões, vamos que dá, galera, vamos que dá, vamos que dá, porque o couro vai comer, e, ah, morri de novo, moleque, morri de novo, caraca, tá demais, será que a gente vai conseguir completar aqui a alinfora não, cara, deu ruim, galera, deu ruim aqui pra gente aqui, tá difícil, ó, não enche a vida, não enche a vida, ah, febre duro aqui, galera, febre duro aqui, eu vou meter o pé lá pra baixo lá, rapaziada, porque eu vou meter o pé lá pra baixo, porque lá a gente já teve um tempo que nós já passamos, né, galera, uh, moleque, vambora, pega todo mundo aí, moleque, é a estratégia, rapaziada, é isso aí, ó, boa, boa, vambora, tuba, vambora, isso aí, ó, aí aqui, ó, a gente já tem bastante comida, né, galera, a gente já tem bastante comida aqui nesse océano que a gente já passou aqui, detonando todo mundo, e, moleque, pega, ativa o poder, ativa o poder, tuba, ativa o poder, que se não a gente vai morrer, moleque, desce aqui, moleque, desce, ah, tá travando demais, não, não acredito que a gente vai morrer, peguei, galera, peguei ele com violência, cara, peguei ele com violência, mas eu entrei no lugar errado aqui, sobe, tuba, sobe, boa, moleque, aí sim, parceiro, aí sim, boa, boa, vários tubarõezinhos aqui pra gente poder pegar, vamos lá, vamos lá, tuba todo mundo aí, tuba, tuba todo mundo aí, uh, moleque, aí sim, garoto, aí sim, ó, desce aí, ó, boa, não vou vir aqui não, galera, não vou vir aqui, ah, moleque, vamos ver, cara, vamos ver aqui, se eu morrer, a gente continua de novo, a gente continua de novo, vou pegar todo mundo aqui, moleque, peguei só um, caraca, malandro, que covardia, desce, tuba, volta, caraca, vou morrer, galera, vou morrer, é por aqui, moleque, aproveita, aproveita e sobe, tuba, aproveita e sobe a febre de ouro aqui pra gente não morrer, boa, garoto, isso aí, ó, e rapaz, eu pensei que aqueles tubarões todinho ali, aqueles pré-histórico todinho, não tinha ninguém, cara, não tinha ninguém, boa, a gente quebra, a gente, a gente quebra essas paradas aqui, rapaziada, vem muito, a gente tem a nossa energia aqui, ó, febre de ouro aí, ó, 271, moleque, 271, 271, quem é o 71 aqui, hein, quem é o escrito 71, moleque? Pega, pega, pega a mobdick aí, ó, boa, 282, moleque, 282, a gente vai conseguir sim, galera, a gente vai conseguir sim, porque a gente aqui é o cão chupando manga, malandro, a gente vai ser o cão chupando manga aqui, ó, desce aqui, ó, opa, não fica até o final, hein, pega o gol de zila aí, moleque, pega o gol de zila, isso, ative o poderzão aqui, show, vambora que vamos, e agora a cobra fuma, parceiro, aí sim, caraca, peguei geral aqui, gol de zila, moleque, gol de zila, pega eles, boa, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir com a nossa vida aqui, ó, 300 milhões, galera, 300 milhões, tá ficando lindo, hein, tá ficando lindo, rapaziada, infelizmente eu não consegui, cara, não consegui, 35 minutos, rapaz, infelizmente eu não consegui, olha isso, foi doideira, foi difícil demais, moleque, foi difícil demais, mas vamos tentar na próxima aí, vocês vão botando aquele like aí, se inscreve no canal, tamo junto, galera, abração, fui!